Abertura Saudação galerinha, professor Wagner do aula de iniciação e futebol. Hoje, galerinha, vou passar para vocês quatro tipos de antecipação. Vocês estão aprendendo, sabe, é o momento certo de vocês dar o bote e estar roubando a bola, né, tomando a bola aí do adversário. E, por último, vocês aprenderem a antecipar. Quando faz aí o passe, vocês tomam a frente aí, né, do amiguinho de vocês e tomam a bola. Galerinha, eu quero pedir para vocês curtir, visualizar os vídeos dos professores da União Brasil. Faça um vídeo de vocês também fazendo atividade, né, fazendo aí os treinos aí de futebol, que eu estou passando as vídeo-aula. E manda para nós. Professor Eduardo vai estar me ajudando. Eu vou estar demonstrando para vocês sem a bola e depois com a bola. Galerinha, antes de vocês iniciarem qualquer atividade, vai na página da União Brasil, aula 8, aquecimento. Aula 9, alongamento. Beleza? Vamos lá, professor. Primeiro, eu vou estar girando o meu quadril, trocando a minha base. Então, eu vou estar fazendo sem a bola. Professor Eduardo vai estar de frente, fazer de conta que está com a bola. e eu vou estar girando o meu quadril. Depois, ele vai estar conduzindo a bola e eu vou estar trocando a base. Beleza? Agora, ele vai estar fazendo, ele vai estar correndo, de frente, de frente, trocando a base. Certo? Agora, mesmo movimento, só com a bola. Beleza? Agora, o professor vai conduzir a bola e eu vou estar trocando. Um pouco, um pouco, duas, duas, agora o professor vai conduzir a bola. Eu vou trocar a base e procurar dar o bote, né? Na bola. Na bola. Para roubar a bola. Beleza? Devei o bote. Deu bote. Estiquei a perna. Fizemos dois, agora eu vou procurar tirar, quando ele for dar o bote, vou tirar a perna dele, que ele vai dar o bote e está saindo ali da antecipação, beleza? Três, quarto, estão vendo o cone azul, o professor vai ficar atrás do cone, eu vou tocar a bola, meu amigo imaginário, o cone vai fazer de conta que é meu parceiro, que eu vou tocar a bola nele, o professor Eduardo tem que tomar a frente antecipando, roubando a bola, fica atrás, mantinha atrás, chapeio, uma frente, isso, isso, uma frente, isso, isso, e aí, aí vocês intercalam com o pai e a mãe de vocês, porque aí dá tempo de recuperar a inspiração, tá bom? Mesmo passo, antecipou. A gente volta em ficar atento, né? Então, isso daqui é para vocês aprenderem a antecipar, tá? Beleza, galerinha? Para essa atividade, vocês vão precisar de apenas uma garrafa de dois litros e uma bola, não precisa ser uma bola de campo, pode ser uma bola de plástico para você estar fazendo, então vocês vão fazer com a bola e depois sem a bola e depois antecipar aí o cone, vocês vão estar usando aí a garrafa de dois litros ou a garrafa de leite, beleza? Valeu, galerinha, abraço!